A meta audaz do Dubai este bairro residencial faz parte de um projeto de desenvolvimento urbano com 46 hectares no Dubai, a cidade sustentável. Cada residência está equipada com painéis solares. Os edifícios estão orientados de forma a fornecerem sombra uns aos outros durante parte do dia. A vasta e audaz e fluorescência de betão, vidro e aço, produzida ao longo das três últimas décadas nas areias escaldantes da Arábia, pode ser testada de forma extravagante. Podemos começar por esquiar. Apreciada do exterior do Centro Comercial dos Emirados, a pista de esquiar faz lembrar uma nave espacial prateada empalada no piso térreo, no interior, até empurrar as portas de vidro do Ski Dubai, a lojas de marca. Para lá de um mural alusivo aos Alpes, corro o fecho do casaco, calço as luvas é maravilha-me com as proezas do ar-condicionado. A T-Shirt que comprei como recordação mostra a ilustração de um termômetro. Passei de mais 50 a menos 8. Mostra a legenda. Não tive assim tanto frio na pista, mas a temperatura exterior no Dubai pode de facto aproximar-se de 50 graus Celsius durante o verão. A umidade é sufocante devido à proximidade do mar. Raramente chove. O Dubai tem um valor de pluviosidade inferior a 100 milímetros anuais. Não há rios permanentes aqui. Que tipo de fixação humana faz sentido num sítio destes? Durante séculos, o Dubai foi uma aldeia piscatória e um porto comercial, pequeno e pobre. Depois, o petróleo e o crescimento imobiliário transformaram-na numa cidade com uma linha de horizonte repleta de maravilhas arquitectônicas servida pelo terceiro aeroporto mais movimentado do mundo. Do ponto de vista da sustentabilidade, provavelmente não o teríamos feito aqui, afirma Janusz Rostock, um proeminente arquitecto expatriado de Copenhaga. E, no entanto, o governo do Dubai pretende criar precisamente uma cidade sustentável. Talvez quando os camelos voarem, dirá o leitor. Os anos de expansão rápida fizeram da cidade um símbolo dos excessos, resultantes da combinação entre energia barata e indiferença ambiental. A prática diz que num recinto fechado é apenas um exemplo. O Dubai queima mais combustível fóssil para a produção de ar-condicionado nas suas torres de vidro. Para manter a água ou correr nas torneiras destes edifícios, ferve o equivalente a centenas de piscinas olímpicas cheias de água do mar todos os dias. E para criar mais praias para hotéis e casas de luxo, soterrou recifes de coral sob enormes ilhas artificiais. Em 2006, o World Fund for Nature, WWF, declarou que os Emirados Árabes Unidos eram o país com a maior pegada ecológica per capita, sobretudo devido às suas emissões de carbono. O Dubai aceitou a crítica. Na década decorrida desde então, a população da cidade duplicou para mais de 2,8 milhões de habitantes. Mas entretanto o Dubai começou a mudar. Reluzentes carruagens de metropolitano sem maquinista passam agora junto da estrada Sheikh Zayed. Um novo complexo residencial denominado Cidade Sustentável recicla sua água e desperdícios e produz mais energia do que consome. No deserto, o Dubai está a construir uma gigantesca central de energia solar que, em breve, será a energia mais barata e limpa do planeta. A liderança do país reconheceu que o crescimento econômico não é sustentável sem controlo das emissões. Diz Tensi Edalon, diretor do Departamento de Clima e Energia da Emirate-Sweddiff Society, a parceira local da WWF. No Dubai, a palavra liderança significa a sua alteza, o Sheikh Mohammed bin Hazir al-Maktoum, o Emir de 68 anos que dirige os destinos locais. O Sheikh assumiu o poder em 2006. Decatou que a sua cidade obteria 75% da sua energia de fontes limpas até 2050. O Sheikh pretende que o Dubai tenha a pegada de carbono mais pequena do mundo. Muitas pessoas que conhecia quando da minha visita recente, incluindo Jean-Nus Rostock, Tensi Edalon, acreditam que a cidade tem capacidade para consegui-lo. E se pode acontecer aqui, dizem, pode acontecer em qualquer sítio. O Sheikh Mohammed cresceu numa casa iluminada com lamparinas de petróleo, onde a água oriunda do poço da vila era distribuída por uma carroça puxada por burros. A casa pertencia ao seu avô, o Emir. A família al-Maktoum dirigiu o Dubai desde 1833. A casa ainda está de pé, junto do porto natural que esteve ligado à origem da cidade. O pai do Sheikh Mohammed, o Sheikh Hasid Bin Seer al-Maktoum, cresceu na mesma casa e, durante a sua juventude, viveu anos em que a fome graçou entre o povo do Dubai. A grande depressão e a invenção das pérolas de aquicultura destruíram o mercado da pesca de pérolas, principal negócio da cidade. O Sheikh Hasid começou a modernizar o Dubai após assumir o poder em 1958 e, sobretudo, depois de o petróleo começar a jorrar em finais da década de 1960. Introduziu rapidamente a eletricidade, a água canalizada e as estradas asfaltadas. Construiu escolas, um aeroporto e, em 1979, um outro tradicente, atualmente denominado Torre Sheikh Hasid, de 39 pisos, o edifício mais alto do Médio Oriente naquela altura. O negócio das pérolas não duraria para sempre e o Sheikh Hasid Bin ou que mesmo aconteceria ao petróleo. O Dubai detém apenas uma fracção do petróleo dzeal, pois Abu Dhabi possui a maior parte. Por isso, embora o Dubai não fosse um centro do comércio mundial em 1979, o Sheikh Hasid construiu a torre, decidido a transformar a cidade precisamente num centro comercial. Nesse ano, inaugurou um segundo porto maior em Jabu Ali, a 40 quilômetros do Ribeiro, como é conhecido. O seu filho, Mohamed, preencheu o espaço vazio entre ambos, transformando o Dubai num núcleo não só de comércio e finanças, mas também de turismo e desenvolvimento imobiliário. A cidade explodiu costa abaixo, avançou pelo Golfo Pérsico, em penínsulas artificiais construídas com quantidades titânicas de areia dragada, e disseminou-se pelo deserto arábico. Quando examinamos a forma como o Dubai tem crescido, comprovamos a sua obsessão pelo alargamento deserto adentro, afirma a Sereus Estawi, um arquiteto de ascendência egípcia e norte-americana que leccionou na Universidade do Zeal durante 20 anos. Não havia limitações, a energia era barata, havia automóveis. Por que não fazê-lo? Então, as aspirações do Sheikh Mohammed são semelhantes às do seu pai, só que mais grandiosas. Ele quer que o Dubai supere o mundo, que mostra ao mundo que os árabes podem voltar a ser pioneiros, como foram na Idade Média. A sua estratégia tem sido atrair o mundo até ao Dubai. Cerca de 90% dos 2,8 milhões de residentes são expatriados, que vivem num sítio onde, há poucas décadas, alguns milhares de árabes se esforçavam para sobreviver. A população do Dubai, jovem e incrivelmente diversificada, é o seu principal recurso. No entanto, todas estas pessoas têm de ser mantidas vivas no deserto. Actualmente o Dubai tem bastante eletricidade e água canalizada. Quase todo é proveniente de um único complexo industrial com 4 quilômetros de extensão situado em Jebel Ali. Ali, a Autoridade para a Eletricidade e Água do Dubai, deu-a, queima gás natural para gerar 10 gigawatts de eletricidade. O calor excedente é utilizado para dessalinizar a água do mar. O gás é transportado por um gasoduto a partir do Catar, com o qual os EAL cortaram as relações diplomáticas em junho passado, e a bordo de navios cisterna, a partir de locais tão distantes como os Estados Unidos da América. O Dubai, um Emirado minúsculo que julgamos rico em petróleo, depende de combustível fóssil importado. Tentando explicar-me como se sente, um funcionário da DEU apertou a sua própria garganta com uma mão. Contudo, sentir-nos estrangulados tem um lado bom, pode motivar-nos a mudar as circunstâncias. A crise financeira de 2008 e 2009 travou a expansão do Dubai. O turismo caiu a pique, bem como os preços do imobiliário. O Dubai teve de ser resgatado das dívidas por Abu Dhabi. A crise econômica foi, talvez, a melhor coisa que nos aconteceu, uma benção dissimulada, diz Abiba Almarazi, cofundador do Grupo Ambiental dos Emirados, uma empresa de reciclagem e formação. Abrandou o ritmo louco da construção. Enquanto recuperava o fôlego, a cidade teve várias razões para repensar o seu rumo. Na Dubai-Oding, a empresa de construção do Sheikh Mohammed, uma das questões levantadas era a forma como iria Dubai fornecer energia para alimentar todos estes enormes projetos de imobiliário, comenta o consultor de energia Robin Gills, que ali trabalhava na altura. As alternativas ecológicas estavam na moda, mas Darcy, apregoada como a primeira cidade do mundo sem emissões de carbono, sem automóveis e alimentada a energia solar, começava então a erguer-se nas areias de Abu Dhabi. Além disso, o preço da energia solar caiu a pique. No passado mês de fevereiro, quando visitei o Parque Solar Mohamed Bin Hazir Al Maktoum, localizado 50 quilômetros a sul da baixa da cidade, a DEWA estava a concluir a instalação de painéis solares com 200 megawatts de capacidade e acabara de assinar um contrato para os próximos 800 megawatts, dos quais cada kilowatt hora custará 2,53 cêntimos. Existem planos para gerar 5 mil megawatts até 2030. O potencial solar é enorme, comenta Robin Gills. Milhões de hectares de deserto vazio e imenso espaço em telhados. Para mim, a produção de eletricidade é quase um problema resolvido. Depois da extravagância dos anos de crescimento econômico explosivo, o Dubai está também a tentar refrear a procura de eletricidade e água. Os preços aumentaram substancialmente, embora continuem a ser subsidiados, e os edifícios novos já não são construídos como se a energia e a água fossem ilimitadas, afirma-se ao OBAR, que dirige o Conselho de Construção Ecológica dos Emirados. Talvez ainda possuam fachadas de vidro, mas têm obrigatoriamente aquecedores solares de água, por exemplo, e sistemas que reduzem a iluminação e o ar condicionado quando os moradores estão ausentes. Testemunhei de facto uma enorme mudança, diz Seed, que está a ajudar a conceber um dos primeiros complexos de escritórios com consumo líquido de energia nulo do Dubai, capaz de produzir tanta energia quanto a que consumirá. A primeira urbanização residencial com consumo líquido de energia nulo já foi inaugurada na zona sul da cidade. O segredo da cidade sustentável, diz o responsável pela sua construção, Faris Seed, não se deve apenas aos painéis solares que revestem todos os parques de estacionamento e as soteias dos telhados, nem ao aquecimento solar da água de cada casa. Deve-se a escolha simples, como a implantação em ruas estreitas de 500 casas em forma de réle, suficientemente próximas entre si para poderem gerar sombra mas para as outras, como acontecia nas casas antigas. Isto permitiu que as unidades de ar-condicionado fossem mais pequenas e baratas, diz Faris. O isolamento suplementar e as janelas e tintas reflectoras reduzem ainda mais os consumos de energia. Todos estes esforços começaram entretanto a compensar. O consumo per capita de água e eletricidade está a diminuir e, segundo o governo, o mesmo ocorre com as emissões de carbono per capita, causa principal da gigantesca pegada do Dubai. Em média, cada residente emite agora menos de 18 toneladas por ano. Os residentes do bairro Pedonal de Seed podem deslocar-se a pé até os restaurantes, mercearias e mesquita, e há uma escola a caminho. Mas continua a ser necessário fazer uma viagem de automóvel de 16 a 25 quilômetros até qualquer um dos vários centros do Dubai. O metropolitano, por mais valioso que seja, não chega à cidade sustentável. Os especialistas em planeamento urbano estão a repensar a maneira como as pessoas se deslocam dentro dos próprios centros. Janus Rostock, arquiteto responsável pela Atkins, a empresa que projetou o metropolitano, o Hotel Burjau Arábia em forma de velho edifício Dubai Opera, está a liderar um esforço para transformar a zona em redor de Burj Alifa, o edifício mais alto do mundo, num bairro de lojas e restaurantes situados ao nível do solo que convive as pessoas a passear. A Dubai Oding, do Sheikh Mohammed, planeou a construção, junto do Centro Comercial dos Emirados, de um complexo com 1,5 quilômetros de comprimento, denominado Jumeirah Central, onde centenas de edifícios serão construídos em pequenos quarteirões possíveis de percorrer a pé. Todas as discussões sobre o futuro do Dubai conduzem ao Sheikh e houve testemunhos frequentes sobre a liderança sagaz deste homem. Não temos muitas formalidades, conta o Saino Otá, diretor-geral da administração municipal. Os projetos demoram dias a serem executados. Nos outros sítios, demoram anos. Não se trata apenas da ausência de burocracia, sem imprensa livre, partidos políticos ou eleições livres. Há pouca oposição aos projetos patrocinados pelo Sheikh. Durante os anos de crescimento explosivo, este sistema originou a expansão precipitada do Dubai e projetos mal concebidos como o mundo. Um arquipélago de 300 ilhas artificiais, com a forma de países, que permanece maioritariamente desabitado. No entanto, também gerou o metropolitano do Dubai. Um sucesso esmagador construído em menos de uma década e inaugurado no auge da crise financeira. Projetos como este dão esperança aos especialistas em sustentabilidade. Talvez a principal causa de esperança seja o alinhamento dos imperativos ambientais no Dubai com os econômicos. Não se trata apenas do baixo custo da energia solar. O Dubai está a mudar de direção porque tem de fazê-lo. Está a competir com outras cidades em termos empresariais e humanos e a sustentabilidade está na moda. Temos vontade e razões para mudar o Dubai e a forma como é visto, comenta John Lewis Rostock. Ao mesmo tempo, a cidade não tem intenções de abrandar. Numa parede do gabinete de Usain Lothar, várias fotografias aéreas emolduradas mostram a evolução do Dubai desde 1935. Ao centro, figura uma projecção do futuro, uma costa ainda mais cheia de ilhas artificiais do que hoje. A população do Dubai está em vias de duplicar para mais de 5 milhões até 2030. A cidade vive do alargamento da área construída. Quase um terço da população trabalha no ramo da construção. A registrar-se um ponto de estrangulamento, ele acontecerá no sector da água e não da energia. O Golfo Pérsico, um mar de águas pouco profundas e quase fechado, já é cerca de 20% mais salgado do que o oceano e está a ficar ainda mais salgado. As represas da Turquia e do Iraque estão a desviar a água doce e as alterações climáticas aumentam a evaporação, tornando o Dubai ainda mais quente e forçando as fábricas de dessalinização a libertarem salmoura quente. Com o tempo, a água será mais difícil de dessalinizar e, possivelmente, demasiado salgada para permitir a existência de parte da vida marinha que em tempos sustentou o Dubai. Ainda assim, achamos que vamos conseguir lidar com os problemas, comenta o Sain Loutar. Com tecnologia, tudo é possível, com energia solar suficiente. Até possível esquiar num recinto fechado sem sentir culpa. Aliás, tendo em conta as alterações climáticas, o Dubai pode precisar desse refúgio. No verão, a população quase não sai à rua. Até 2100, poderá haver dias tão quentes e úmidos que um ser humano arriscará a vida só por caminhar ao ar livre. Será que esta cidade nem sequer deveria estar aqui? Faço esta pergunta a Tazei Dallon. É a pergunta errada, diz ele. A questão passa mais por aceitar onde estamos hoje e como podemos torná-lo melhor. É uma questão do direito ao desenvolvimento e do direito que os seres humanos tenham um futuro melhor. Como poderemos aperfeiçoar as cidades? Música Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau.